Vamos retornando, galerinha, vamos retornando para a nossa terceira aula de hoje, né? Nossa última aula de hoje. E agora, pessoal, nós iremos focar no nosso projeto, tá bom? Agora eu vou mostrar o passo a passo para vocês do nosso projeto. Na verdade, continuar, né? Nós estamos conversando sobre esse passo a passo desde a semana passada. Vou mostrar novamente para vocês o modelo, vou mostrar para vocês novamente a estrutura principal do programa. E aí vocês só vão escrever do jeitinho de vocês a criação do programa da calculadora, tá bom? Ok? Da calculadora digital, calculadora eletrônica, que nós iremos criar um programinha utilizando a linguagem C. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Pessoal, nesse caso aqui, eu trouxe para vocês uma das primeiras estruturas que vocês irão precisar escrever no projeto de vocês, que é a problemática. A problemática, ela é um texto que resume o que é que se espera do programa, tá? Então, terá lá um local para você escrever a problemática, escrever o problema que será resolvido, certo? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, eles refizeram aqui a pergunta que eles estavam tendo dúvida. E deixa eu ler para vocês, para a gente tentar discutir juntos. Boa noite, ah, queria saber... Nina, tem como subir só um pouquinho, só para a gente visualizar o total da mensagem? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês escreveram. Pronto, olha aqui. Tem como o programa saber, de forma automática, se ele deve mostrar bom dia, boa tarde ou boa noite, sem precisar pedir que o usuário informe nada, nem por meio do código? Tem sim, tá bom? Tem sim, Francisco de Assis do Piauí, tem sim. Mas, dessa forma, nós teríamos que estar manipulando a data, o horário, né? Nós tínhamos que estar manipulando o horário. E essas funções, elas são um pouquinho mais avançadas, tá? Então, a gente não vai trabalhar com elas agora, para poder não queimar a cabeça de vocês. Então, a partir de agora, nós já estamos fazendo uma programação avançada, certo? Que é utilizando o comando case, que é o comando de menu. E nós podemos sim. Imaginem aí, vocês entrarem num site, e aí o site te dá bom dia, se você estiver entrando de manhã. Se você está entrando no site de tarde, ele te dá boa tarde, o site. Se você está entrando de noite, ele te dá boa noite. Tem como fazer isso? Tem. Ele tem que acessar a hora, né? A hora do computador, tá bom? Então, isso é possível? Sim, é possível sim, tá bom? Porém, uma programação mais avançada. Aqui, nós estamos já fazendo uma programação avançada, porém com escolhas. A gente está ensinando o programador, o programa, a escolher de acordo com a realidade do usuário. Então, se o usuário escolhe uma coisa, ele faz determinada ação. Se o usuário escolhe outra coisa, ele faz outra ação. Se o usuário digita outra coisa diferente, ele faz outra ação, tá bom? Igual, por exemplo, quando você liga, quando você manda mensagem para uma operadora agora telefônica, que tudo agora é pelo WhatsApp. Automaticamente, quando você fala oi no WhatsApp, vem automaticamente para você um menu de sugestões perguntando o que você está precisando de ajuda. Digite o número 1 se você quer emitir o seu boleto. Digite o número 2 se você quer pedir um segundo cartão. Digite o número 3 se você quer tirar a segunda via do boleto vencido. Digite o número 4 se você quer recadastrar ou atualizar os seus dados. Então, o usuário, por exemplo, digita 1, que é para emitir o boleto. Aí ele vai te dar outras opções, certo? Essa sisteminha de escolha, de menu, é o que nós estamos criando, tá bom? Que é um menu inteligente, tá? Ele vai modificando, ele vai se modificando, ele vai dando retornos para o usuário de acordo com a escolha que o usuário faz, tá certo? Então, aqui, nós iremos primeiramente fazer o menu para escolher qual é a operação matemática que o usuário quer fazer, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, pessoal, praticamente está tudo aqui na aula, tá tudo aqui na aula do projeto. Tudo que vocês precisam para fazer o projeto de vocês está na aula. A estrutura principal, a estrutura das funções, a estrutura case, tudo está descrito aqui na aula. Vocês só vão se reunir em equipe, organizar esse material, escrever esse código, estruturar esse código e entregar para o professor mediador de vocês, tá bom? Então, voltando aqui, tá? Pessoal, uma das partes do projeto será necessário a descrição da problemática. Essa aqui, por exemplo, é uma descrição de uma problemática. Vamos dar uma olhada. Faça uma calculadora em C que leia dois números e o usuário tenha sete funções. Aqui, no caso, ele quer sete operações, tá? No nosso caso, só são quatro. Adição, subtração, multiplicação, divisão, fatorial, exponencial e radiação. Possíveis para fazer a operação com os dois números digitados. Essa aqui, quem está mostrando para vocês a problemática sou eu. Mas a de vocês, vocês que vão criar a problemática de vocês. Imaginem que um cliente entrou em contato com vocês solicitando uma calculadora. E aí, vocês vão explicar, né? O algoritmo será a criação de uma calculadora que irá realizar quatro operações matemáticas. Ao escolher a opção 1, o usuário irá realizar a soma de dois números. Se o usuário escolher a opção 2, irá realizar a subtração de dois números. Se o usuário escolher o número 3, o usuário vai receber a multiplicação entre dois números. E assim, sucessivamente, você vai montando a sua problemática. Você vai montando o que é que se espera do teu código, tá bom? É importante. Então, uma das partes será necessário aqui, ó. Será necessário aqui é a problemática, tá bom? É organizar o documento. E aí, turma, aqui começa. Eu trouxe pra vocês aqui a declaração das bibliotecas, tá tudo comentado. Aqui, pessoal, essa daqui é uma das funções que você vai precisar criar. É a função soma. Aqui eu já tô te dando toda a dica que tu precisa pra criar tua calculadora. Você vai precisar criar uma função soma. Eu já tô mostrando aqui uma função soma pra vocês também. Mas vocês vão escrever do jeitinho de vocês. Com as frases de vocês, com as variáveis de vocês, com os comentários de vocês, tá bom? Ok? E aqui, pessoal, essa função, ela tem, perguntando, né? Toda vez que essa função for chamada, ela vai pedir pro usuário, digite o primeiro valor, digite o segundo valor, e aí ele vai mostrar o resultado da soma é. E aí vai mostrar o resultado. E olha aqui quem tem no final. Sempre ele chama a função menu novamente. Sempre. Olha aí. Sempre no final de toda função, a função menu é chamada novamente. Fica ligado nessa dica. Aqui ainda é a função soma, que aqui do lado, né? Agora nós temos a função subtrai. A função subtrai é igualzinha a função soma. Pessoal, vocês só vão bater cabeça pra criar uma função. Depois que você criou uma, as outras já estão feitas. Você só vai alterar o operador matemático. Você só vai alterar o sinal. Se é soma, se é subtração, multiplicação e divisão. E alterar, sim, qualquer palavrinha, né? E pronto. Mas a estrutura é a mesma pra as quatro. Tá? Lembrando, no final, sempre chama a função menu. E já já a gente vai entender por que ele sempre chama essa função menu. Tem que ter atenção com esse stem CLS. Tá bom? Esse stem CLS, ele é danado pra dar erro. Então, quando vocês forem escrever, se vocês não sentirem segurança de aparecer erro nessa função aqui, ó. Stem CLS, só coloca ela como comentário ou apaga ela. Tá bom? Certo? Tava fazendo aqui uns... Eu tava fazendo uns testes e aí no programsy tá dando muito erro com relação a essa CLS. Tá bom? Ok? Olha aí outra... Olha aqui. Olha como é que vai aparecer na tela pro usuário. Lindamente. Fica muito bonitinho, pessoal. Muito organizado. Pro usuário, toda vez que ele rodar esse programa, vai aparecer esse menu. Selecione uma operação matemática. Número 1 pra adição. Número 2 pra subtração. Número 3, divisão. Número 4, multiplicação. E quinto, sair. Pessoal, aqui é o menu do projeto de vocês. Praticamente. Aqui é o menu do projeto de vocês. Praticamente. E aí, turma, no final, o que é que ele faz? Ele mostra a operação que você escolheu. Ele pergunta, digite o primeiro número, digite o segundo número e no total, no final, ele dá o resultado final. Nesse caso aqui, como eu escolhi a operação 2 e era subtração, e eu escolhi 5 e 5, ficou 5 menos 5, que é igual a zero. Então, o resultado, por isso que foi zero, tá bom? Então, pessoal, sempre vai mostrar esse sisteminha de menu, tá bom? Olha aí a função divide, que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. É do mesmo jeito. Se você pegar, ela é a multiplicação, botar uma do ladinho da outra, vai ficar igual, tá? É a mesma coisa. A única diferença é o nome da função, que vai de acordo com a operação. E normalmente, só, só e somente só, o restante é tudo igual, tá? E aqui, pessoal, sempre no final de toda função, chama a função menu, tá bom? E aqui, mais uma vez, é a função menu, tá bom? Divisão, no caso. Aqui, no caso, é a função multiplica. A função multiplica é uma função muito importante também. E ela é igual às outras. A única diferença é esse sinalzinho bem aqui, ó. Olha, aí é a da multiplicação. Olha aqui da divisão. É o mesmo jeito. Só muda esse sinal, tá bom? Só muda esse sinal. Todos são iguais, tá? E aí, pessoal, ainda não multiplica, né? Função multiplica, tá vendo? E eu olho aqui. Essa aqui é a função menu. Era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Essa aqui é a função que mais se repete, se duvidar. Porque toda, debaixo de toda função, ela é chamada. E o que é que ela mostra? Ela mostra exatamente aquele sisteminha de menu bonitinho. Vai aparecer sempre a frase, bem-vindo a calculadora em C. E depois, coloca, né? Selecione a operação matemática. Aí, organizadamente, ó. Esse Tzinho bem aqui, turma, é pra ele ficar nessa estrutura bem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Que ele tem uma tabulação aqui, ó. Como se fosse uma margem, né? Entre o início da tela. Tá vendo que o selecione, bem aqui, não tem essa tabulaçãozinha. Tá vendo? Esse 1, 2, 3, 4 e 5, ele tá mais pra dentro da página. Tipo, como se fosse um parágrafo. Isso aí só é possível por conta desse barra T, tá bom? Fica mais bonito, fica mais organizado. O código de vocês, se vocês fizerem com esse barra T, tá certo? Tentem aí criar essa estrutura desse jeito. Ele fica mais organizado. E aí, toda vez, ele chama essa estrutura pra ser repetida. Pro usuário escolher de novo qual é a opção que ele quer. Porque ele pode querer fazer mais de um cálculo. Ele pode querer fazer mais de uma operação. Então, você vai dar a possibilidade dele sempre, né? Escolher se ele quer ou não. Se ele não quiser mais, ele vai escolher a opção 5. Que é a opção sair, por exemplo, tá? E aí, pessoal, depois, né? Olhem aqui. Aqui tá organizado por número. Não tem como você se perder. Tá aqui o 65. Depois do 65, ó. Já vem pro 66, tá? O código tá todo organizado pela numeração. Justamente pra vocês não se perderem. Aí, turma, chegou a parte do switch. Que é a parte do case, né? Que é o local onde a gente determina o menu. Aqui é onde é feito o menuzinho direitinho, tá bom? Aqui, no caso, nós temos o case 1. Se o usuário escolheu o número 1, ó. Ele vai chamar quem? Vai chamar a função soma. Estão vendo que não precisa repetir aquele monte de coisa que tem dentro da função soma? Não precisa repetir aquele monte de coisa que tá dentro da função soma. Aqui, você só vai chamar a função que você criou. Olha aqui. Se você escolheu o número 2, vai chamar função subtrai. Se você escolheu o número 3, você vai pra divisão, tá bem? Aqui é soma, subtração. Tá faltando 4, né? Tá faltando 4 aqui. Ah, tá aqui, ó. O 4. Multiplica, tá? E olha aqui o que é legal. Ele até colocou 5. Caso selecionado 5, executa. System Exit, né? Essa função aqui, ó, System, que tem essa opção Exit, ele fecha o programa, tá bom? E aí mostra a frase finalizando e depois pausa o código através com o Crazy, com o Break, né? Termina a função 5 selecionada, tá certo? Então, pessoal, aqui, aqui eu trouxe pra vocês a estrutura, praticamente, né, a estrutura do projeto que eu tô pedindo pra vocês tá toda descrita na aula. Vocês só vão precisar reestruturar, organizar o material e colocar no layout que foi solicitado pra vocês. Vocês podem fazer mudanças no código. Na verdade, vocês devem. A gente espera que façam. Vocês podem colocar mais funções, caso vocês queiram. Escrevam uma boa problemática. Escrevam corretamente o código, direitinho. Com as palavras reservadas, escritas corretamente. Tenham atenção com ponto e vírgula, abertura e fechamento de chaves, abertura e fechamento de parênteses. Cuidado com letras maiúsculas. Porque isso pode prejudicar a execução. E aí, você nem sabe o que foi que você errou. Na verdade, nem errou. Só fez dar um vacilinho e o compilador não rodou. Tá bom? Então, vamos ter um pouquinho de atenção com relação a essas estruturas. Tá certo, galerinha? E aí, pessoal? Seguiu esse programa que eu coloquei aqui com 86 linhas de código? Não tem como errar o teu projeto. Tá bom? Não tem como deixar de fazer o projeto. Porque toda a estruturação do projeto está aqui nesse slide dessa aula. Tá? Aqui, pessoal, é só a repetição. Tá bom? É a repetição aí, no caso, do menu. Ah, aqui no caso ele colocou foi uma correção de erros. Tá? Caso o usuário digite qualquer outro valor que não seja 1, 2, 3, 4, 5. Porque pode ser, ele pode ser gaiatinho e colocar o número 7, o número 100 para selecionar. Ele vai colocar assim, ó. Comando inválido. Tente novamente. E aí, ele também sai do programa. Tá bom? Ok? Ó. E aí, pessoal, a gente precisa, né, ter bastante atenção com relação a essas estruturas. Tá certo, galerinha? Ok? Então, vamos ter atenção. Vamos ter cuidado. Vamos ter muita atenção na hora de criar esse projeto. Porque ele é muito importante. É uma forma de vocês perceberem como é que se cria um algoritmo, um software. Lógico, é um software da vida real, um software real, nós iremos aprender a fazer ainda ao longo do nosso curso, porque ainda falta a análise de dados, falta o banco de dados, né? Vocês precisam aprender ainda o sistema de banco de dados, que ele é essencial para qualquer software funcionar. Nós teremos essa disciplina. Na próxima aula, vocês já irão estudar sobre redes, né? Próxima aula não, próximo módulo. Próximo módulo, vocês já terão sistemas operacionais e redes de computadores. Então, turma, é preciso que vocês aprendam pelo menos essas estruturas, para que quando nós formos criar projetos mais avançados, vocês já terem pelo menos essa base. Tá bom, galerinha? Ok? Então, pessoal, vamos aí dar continuidade. Eu trouxe para vocês aqui, turma, isso aqui eu já expliquei para vocês. E aí, pessoal, eu trouxe algumas orientações do projeto, tá? Como fazer a atividade final, né? Como será a atividade final da disciplina de análise lógica de programação? Tem aqui algumas observações. Esses seis tópicos que estão descritos aqui, eles precisam ser realizados no projeto de vocês. Então, o que vai nortear vocês, para vocês saberem o que deve ser escrito, o que deve estar na atividade de vocês, no projeto de vocês, são esses seis tópicos, tá bom? Então, eu sei que eu vou disponibilizar o slide, eu sei que vocês vão ter acesso a esse material, mas é importante que você já anote esses seis tópicos. Anote esses seis tópicos aí no seu caderno, para você não perder tempo, para pelo menos sair da aula de hoje, pelo menos definido aí com a tua dupla ou com o teu trio, tá? Pensem em um programa. Ah, e se vocês quiserem permanecer nas mesmas duplas do projeto de aprendizagem interdisciplinar, pode, porque vocês já fizeram trabalho juntos, já manteram aí, já tiveram uma comunicação, já começaram a trabalhar em equipe com essa dupla, com esse grupo de alunos. Então, se você quiser, você pode continuar com o mesmo grupo, tá bom? Não tem problema nenhum. Primeiro tópico. O primeiro tópico que a gente vai precisar analisar e escrever no nosso código, no nosso projeto. Pense em um programa. Crie a problemática a ser resolvida através da informática. Então, anteriormente, agora há pouco, eu li para vocês uma problemática sobre até o mesmo projeto que vocês, a criação de uma calculadora. Então, vocês vão escrever o que o usuário espera desse programa, tá? O que esse programa vai ser capaz de fazer? A problemática, ela tem que explicar, tá bom? Segundo, o segundo tópico. Na verdade, assim, a primeira folha, né? Uma das folhas só com a problemática dá certo, tá? Uma folha com a problemática, aí tem a segunda, o segundo tópico. Crie um fluxograma de dados. Fluxograma, nós já estudamos em aulas anteriores, há muito tempo atrás, né? Lá no início do nosso curso, ele é uma forma de representação de algoritmo de forma gráfica. Você consegue representar um algoritmo, uma lógica de programação através de um fluxograma, porque ele mostra, através de figuras, o passo a passo que será realizado dentro do programa. Então, o teu programa que você vai criar na função C, já saiba, você tem que criar um fluxograma, tá bom? E aqui, pessoal, ó, tem seis atividades, né? Seis tópicos. E aí, é tópico suficiente para poder dividir com a dupla ou com o trio, tá bom? Então, terceiro, analise o problema dividindo-os em miniproblemas. Então, assim, calculadora. Calculadora é o problema geral, tá? Calculadora é o problema geral. Criar uma calculadora. Quais são os probleminhas menores? Criar uma função soma é um probleminha menor. Criar uma função subtração é outro probleminha menor. Criar uma função multiplicação, uma função divisão. Então, dividir o problema em pequenas partes. Isso ajuda bastante. Que é justamente a criação das funções. Definir o que cada uma dessas funções terá. E qual é também o layout que o teu programa vai aparentar, tá bom? Quarto ponto. Só depois que você criou a problemática, só depois que você criou o fluxo de dados, só depois que você fez a análise do problema dividido em miniprobleminhas, é que você vai começar a criar o código. Então, crie seu algoritmo em C. Posteriormente, vocês precisaram fazer o quê? Divida os módulos de seu programa. E aí, o sexto, preenchimento do projeto, tá bom? Então, você vai fazer todas essas seis etapas. E elas são importantes para você ter um bom resultado no trabalho, tá bom? Organização, pessoal. Aprendendo também a tabular os dados de forma correta, certo? É importante que vocês tenham essa atenção, tá? Essa daqui são todos os tópicos que serão necessários no projeto de vocês. Os seis precisam ser feitos. Tá? E aí, turma, trouxe aqui para vocês algumas opções de como vocês podem estar escrevendo o código de vocês. Criando o projeto, né? Pense em um programa. Crie a problemática a ser resolvida através da informática. E aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de uma problemática que foi escrita. Olha aí a problemática que foi escrita. Crie um programa que peça a digitação de um número. Então, entregue o fatorial desse número. Essa daí é uma problemática, tá? Só que aqui é uma problemática bem resumida. Se você quer uma... Como vocês irão fazer um projeto, não façam a problemática de uma linha, não. Por favor, expliquem direitinho nessa problemática o que é que vai acontecer. Se você quiser, até nessa problemática, você pode escrever o sistema de menu. Qual é o layout do menu do trabalho de vocês também vai acontecer lá no final. Você pode colocar também. Incrementa até o projeto de vocês, tá? Então, crie um programa que peça a digitação de um número. Sempre assim, crie um programa, né? Crie um programa, crie um algoritmo. É como se fosse um pedido do usuário, né? Um pedido de um cliente. Crie um programa que peça a digitação de um número. Então, entregue o fatorial desse número, ok? Aqui do ladinho, eu coloquei uma telinha preta para vocês observarem como é que esse processo funciona. Aqui nós temos, no caso, digite o número 3. Fatorial de 3 é 6, né? Ele já deu o resultado automaticamente. E nós sabemos que assim é fácil, mas nós sabemos que por trás tem toda uma lógica de programação, que é o que nós estudamos aqui, certo? Existe toda e toda uma organização, tá bom? Próximo tópico. Aí, pessoal, eu trouxe para vocês, para vocês relembrarem, antes de nós falarmos do segundo tópico que será cobrado no projeto de vocês, que é a criação de um fluxograma. Vocês precisam relembrar como se cria um fluxograma, tá? Para vocês primeiro, porque assim, qual é a sequência correta? A sequência correta da construção de um algoritmo é o seguinte. Primeiro, nós temos a problemática. A gente sabe qual é o problema, a gente vai parar para pensar no problema. Como ainda a gente nem está pensando em programação ainda? Então, a gente vai escrever ou desenhar a estrutura lógica que vai acontecer nesse programa. E para a gente ter a estrutura lógica, a gente utiliza um fluxograma, tá bom? Então, o fluxograma é uma representação gráfica de um processo. O processo é mostrado num diagrama de informações bloco a bloco. Ele é intuitivo e fácil de entender. Ele é difícil de depurar erros. A solução é apresentada em um formato pictórico. E é difícil de solucionar problemas complexos. Então, vamos observar aqui, vamos relembrar como é um fluxograma. Olha aí. O segundo tópico do projeto de vocês é a criação de fluxogramas. Então, crie seu fluxograma de dados. Observem, nós temos a estrutura de início, nós temos sempre a setinha, né? As setas que indicam de qual lugar deve sair a informação e para onde essa informação deve ir. Então, eu sei que primeiro foi o início, do início foi para o pedido do número do fatorial. Aqui é justamente do exemplo lá do fatorial. A gente está falando sobre tudo do fatorial aqui, tá? Do algoritmo que foi mostrado anteriormente. Pedido do número do fatorial, processamento de chamada de função e fim. Esse fluxograma, ele está bem resumido porque o programa do fatorial é muito resumido, tá? Mas quando você for criar o fluxograma da calculadora, você tem que entender que tem um início e você tem que entender que vai ser mostrado na tela o sistema de menu e você vai ter quatro possibilidades. Então, aqui terá um quadrado, um retângulo desses que vai mostrar quatro, quatro possibilidades. A possibilidade da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão, ok? Então, o fluxograma aqui, ele não vai ter só um ramo, não. Ele vai ter quatro. Em algum momento, ele tem que ter quatro ramos. Um para cada operação, tá bom? Ok? Sempre lembrando da estrutura das setinhas. Para recordar vocês, quando é que a gente utiliza cada uma das figuras, eu trouxe para vocês os símbolos que normalmente são utilizados aí nos fluxogramas, tá? Não só nos fluxogramas voltados para a área da computação, porque não é só a computação que usa fluxograma, tá? Mas muitas e muitas e muitas outras disciplinas também utilizam. Então, aqui, da esquerda para a direita e de cima para baixo, nós temos o primeiro símbolo, que ele não é exatamente redondo, né? É como se fosse oval. O significado dele é o terminador de início e fim. Ou seja, todo e qualquer fluxograma começa com ele e todo e qualquer fluxograma termina com ele também, certo? Aqui do ladinho, do lado direito do símbolo oval, nós temos esse símbolo aqui, que o objetivo dele é a entrada de dados. Entrada de dados. O próximo, o próximo, vou até enumerar aqui. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6 e 7, que para mim aqui é melhor. Então, lá no número 3, no caso, nós temos aí um retângulo, que esse retângulo também tem a mesma função, né? Ele tem uma função específica, que é o processamento. Então, de já, eu falo para vocês o seguinte, tudo que é relacionado à lógica, a cálculo, a lógica e a cálculo sempre vai ficar guardado aqui. Então, quando eu pergunto, por exemplo, se I é maior ou igual a 10, ele fica aqui dentro, por exemplo, tá? Sempre esses estilos de código, que é justamente a comparação, a lógica da programação fica aqui nesse retângulo. O próximo símbolo, que é o símbolo 4, é a saída de dados, tá? A saída de dados também é extremamente importante. O quinto símbolo aqui é o processo predefinido, subrotina. Na verdade, a gente quase não utiliza eles, tá certo? Esse daqui, esse aqui não é tão utilizado assim, não, tá bom? Determinador, início e fim e decisão, tá? Aqui, pessoal, desculpa, é nessa decisão que você coloca os operadores lógicos e matemáticos, tá? Então, por exemplo, o num é maior ou igual a 100, por exemplo, ficaria aqui no caso, tá bom? Esse processamento aqui é o local onde recebe mesmo as informações, tá? Então, turma, vocês podem se basear por esses símbolos, por essas figuras, por essas imagens, né? De como é que vocês devem criar o fluxograma de vocês. Para ajudar vocês, eu trouxe alguns fluxogramas para vocês se lembrarem de como ele é feito, tá? Percebam lá em cima, nós temos aí a primeira parte do fluxograma, que é a entrada de dados. Percebam aí que é o primeiro, né? O primeiro. Depois de a lâmpada não funciona, que no caso é a problemática, a lâmpada não funciona. Aí, nós temos aí o símbolo de decisão, né? A lâmpada está plugada, aí nós temos duas opções, sim ou não. Se a resposta for não, já vem de novo, já vem de novo, né? Falar assim, ó, plugar a lâmpada. Então, você vai ter que pular, você vai ter que plugar a lâmpada novamente, tá? Porque, de acordo com o fluxograma, se a lâmpada não estiver plugada, você vai ter que plugar a lâmpada antes de testar o restante. Se você falar que a lâmpada já estava, é plugada, então você vai para um outro retângulo, analisar uma outra parte da sua história, né? Outra parte da situação para resolver o problema. Então, o bulbo queimou. Trocar o bulbo ou comprar um e comprar uma outra estrutura, né? Ficou aqui em cima da tela, mas não tem problema, não. Então, pessoal, aqui, nesse fluxograma, eu já consigo até visualizar como é que poderia ser, no caso, o algoritmo, através dessas estruturas, né? O que, por exemplo, precisa ser perguntado para o usuário na hora dele fazer a compra, por exemplo, né? De alguma compra de algum lugar. Imagine aí no supermercado, imagine aí, por exemplo, uma loja de roupa. Imagine uma loja de roupa que ela tem um processo para fazer o pagamento das roupas. Que tem um sistema que os colaboradores utilizam para fazer o pagamento das roupas. Turma, aquele software ali, antes dele ser feito, ele foi criado um fluxograma desses. Para saber qual é a melhor estrutura que deve ser seguida. Tá certo? Ok? Essa daí é a segunda parte do nosso projeto, que é a criação dos fluxogramas. Eu trouxe para vocês outros esquemas de fluxograma para vocês se basearem. Nós temos aí início, depois a definição de NFs, depois gerar população inicial, depois avaliar, avaliação dos candidatos, depois otimismo. Aí, do otimismo, eu posso passar para a nova população ou continuar. Eletismo, no caso, não é eletismo. Depois seleção, cruzamento, mutação. Aí, em mutação, também eu tenho igual o eletismo, que é a nova população. Da nova população, passou para máximo de gerações, melhor indivíduo e fim. Então, percebam aqui que eu posso fazer essa jogada aqui no meu fluxograma, tá? Essa estrutura aqui eu posso fazer, viu? Várias partes do meu fluxograma se direcionando para um ponto específico. Isso pode ser feito tranquilamente, tá? Olha aí outro fluxograma bem bonitinho, bem organizadinho. Ele é pequeno, mas está muito bem organizado. Nós temos um fluxograma, né? De assar o pão, né? Crie um fluxograma que mostre quais são, qual é o passo a passo de se fabricar um pão, assar um pão. Início. O início de tudo, né? Depois, abrir o forno. O forno está aceso, né? O forno está ligado. Se o forno estiver ligado, se for sim, então, bota a lenha e depois assar o pão e é fim. Agora, do mesmo jeito que o fogo pode estar ligado, ele também pode estar desligado, viu? Então, nós temos que ter também a situação para o não ligado. Se ele não estiver ligado, acender o fogo, assar o pão e fim do mesmo jeito. Então, aqui só são caminhos diferentes para encontrar a mesma resposta, tá? Então, quando vocês forem criar o fluxograma de vocês, tenham atenção para vocês também criarem estruturas semelhantes com essa. Aqui eu trouxe, na verdade, não são dois diagramas, tá? É só um mesmo, porque ele é muito grandão, viu? Então, aqui, ó, vou até colocar aqui para vocês direitinho. Essa setinha aqui, ó, é justamente essa aqui lá de baixo, tá bom? Lá de baixo, lá de baixo, tá certo? Então, essa partezinha bem aqui, ó, vocês riscam, porque ela já está aqui, ó. Já está aqui e já está aqui, viu? E aí, pessoal, faz o seguinte, ó, inicia, né, o fluxograma lá no início, aí define a variável A, define a variável B, aí pergunta. O valor que está em A é maior do que está em B? Nós temos duas opções, se isso for verdade ou se isso for falsidade. Se for verdade, se realmente A for maior do que B, então a variável MA recebe A e ME recebe B e aí depois eles continuam para ir para o restante ali do fluxograma, né? Que aí, no caso, ele faz o seguinte, ó, ele vai pegar resto e vai pegar, no caso, o menor, no caso, o maior, que é MA e vai dividir pelo menor. Se essa divisão, se essa divisão foi igual a zero, então, ele vai dar o retorno do MDC. Se não for igual a zero, ele vai falar que o MA é igual a ME. E aí, ele vai fazer a divisão para encontrar esse resultado. Agora, pessoal, se A for menor do que B, o passo a passo é todo diferente, porque vai ser o seguinte, MA vai ser igual a B, ME vai ser igual a A, por exemplo. E aqui ele pergunta da mesma forma, né, se eu dividir o valor de MA por ME vai ser igual a zero? Se for verdade, vai ali para o MDC, se não for verdade, eles só invertem, né? Eles só invertem. Então, aqui, turma, se eu for direcionar vocês, se eu puder, vai ser uma parte da nota, tá? Com relação ao valor, depois eu vou conversar com os professores mediadores, mas ele vai valer uma parte da nota de vocês, tá certo? E aí, pessoal, com relação ao projeto, ao fluxograma, se eu puder dar uma dica para vocês, se orientem por esse que eu estou mostrando aqui, tá? Este que eu estou mostrando na página 45. Ele tem muitas estruturas de um fluxograma que provavelmente vocês irão precisar. Melhor do que esses outros que estão muito resumidos aqui do lado. Esses outros, eles estão muito resumidos. Esse aqui, ele está mais organizado, tá bom? Ele está mais estruturado, o fluxograma, tá? Olha aí, trouxe para vocês aí... Ah, ele ainda continua, né? Ele ainda continua o fluxograma. Então, pessoal, é importante que a gente tenha bastante atenção com relação a essas... Aí, esse fluxograma, para ele não se tornar errado, tá bom? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês mais um fluxograma, que é o seguinte. Tem o início, aí ele já define, ó. O x terá uma variável nesse fluxograma. Aí, será a variável x. A variável x, ela já recebe o valor 1, por exemplo, tá? Aí, a próxima parte do fluxograma, ele pergunta x, ele é menor ou igual a 25, né? Se ele for falso, se ele não for menor ou igual a 25, vai terminar o programa bem aí. Se for maior, acaba, já vai para o fim. Se não, né? Se ele for menor do que 250, ele vem aqui para baixo, tá? E aí, ele tira aí, ó. É xp104 é igual a zero ou xp107 é igual a zero. Se for verdade, né? Esse valor vai para x e aí, novamente, ele vai ser recalculado. Agora, se for falsidade, ele vai pegar o próprio x e adicionar mais um, tá bom? Ok? Então, turma, isso aqui também é um fluxograma que até mostra um pouquinho de recursividade, né? Mas mostra um pouquinho. Galerinha, o outro tópico do nosso projeto, criando um projeto, né? É analise o problema, dividido os mini-problemas, né? Pegue o problema grandão e divida esse problema grandão em pequenos probleminhas pequenos. Os probleminhas pequenos são mais fáceis de resolver do que os grandões gigantescos. Então, se você pega um programa de uma calculadora, que você vai precisar criar quatro, cinco funções para que ela funcione, ao invés de você se desesperar e querer criar tudo de uma vez, divida em pequenas partes, né? Primeiramente, eu vou fazer essa função, vou testar. Se der certo, eu vou para a próxima, depois para a próxima, depois para a próxima. Mas tem que ter atenção com relação a esse sistema de analisar o problema e dividi-lo em mini pedacinhos, tá? E aqui, turminha, a quarta etapa do projeto de vocês, vocês irão colocar as linhas de código. Vocês irão colocar o código que vocês criaram, o código. Aqui é um exemplo de como você pode colocar, tá bom? Você pode colocar desse jeito, uma foto, mas eu prefiro que se você colocar a foto, você vai digitar e vai colocar a foto do lado, tá bom? Certo? Eu não quero só a foto, eu quero a foto e digitado, tá? Ok? E aí, pessoal, lá em cima tem mostrando também a execução. Como eu falei para vocês, eu preciso que vocês me mandem, coloquem também no projeto, no mesmo local que tem o código, vocês coloquem também a execução do projeto, tá bom? Para a gente visualizar qual foi o resultado, tá? Outro ponto, né? O quinto ponto, divida os módulos de seu programa. Dividir os módulos de seu programa. Na verdade, nós teremos vários módulos, né? Estrutura, nós temos a declaração das variáveis, declaração da biblioteca, a criação das funções. Então, tem como organizar todo o programa da melhor forma possível, tá certo? E aí, pessoal, divida os módulos de seu programa. Aqui nós temos os módulos bem divididinhos, organizados. Se vocês puderem, nesse momento da quinta parte, você pode até dividir as funções, o código das funções. Ah, eu vou colocar só o código da função soma, só o código da função subtração, só o código da men, né? Da men não, do menu, tá bom? Você também pode fazer isso dessa forma, tá certo? E aí, galerinha, nós temos aqui o preenchimento do projeto. Eu vou disponibilizar para vocês esse layout editável, para vocês terem acesso a esse material, tá bom? A primeira página, vocês irão escrever, escrever o nome de vocês, o professor mediador, no meu caso, meu nome também. Aqui em cima, né, você vai colocar o cronograma da execução. Isso aqui eu já tinha mencionado com vocês na aula passada. Aqui vai ser escrito exatamente o que cada aluno fez. Não são seis etapas? Não são seis partes? Então, você pode, né, organizar a sua equipe da melhor forma. Fulano de tal vai ficar com parte 1, fulano de tal vai ficar com parte 2, tá bom? E aí você vai escrever a data que foi criado isso, certo? E você vai colocar a descrição do que foi feito, rápido, não precisa ser uma descrição gigantesca, não. Uma descrição resumida. E por último, o autor. Quem foi que fez determinada ação, tá bom? Quem foi que fez determinada ação? E aí, pessoal, por fim, nós temos todo o passo a passo. Aqui nós temos a estrutura da capa para vocês. Essa é a estrutura padrão da capa que deve ser recebida. Lembrando que aqui está escrito as palavras em vermelho, só para destacar para vocês onde que vocês devem editar. Mas o projeto, ele precisa vir normal, tá bom? Então, assim, com todas as letras de cor preta, a única coisa que é permitido colorido assim, é se você tirar o print, por exemplo, de um código como esse, né? E você pode, com certeza, colocar colorido, não tem problema nenhum, mas as letras você coloca todas de preto, tá bom? E aí, o preenchimento do projeto é a outra parte, que é o cronograma, onde aqui vocês irão se organizar e colocar a data que foi feita, a versão, né? Ah, eu fiz quatro versões dessa parte, então você coloca o número quatro. Descrição da alteração e o autor, por exemplo. Então, ter bastante atenção e cuidado, tá? Outra parte é os objetivos do projeto. Era necessária a criação de um programa que calculasse o número fatorial. Então, percebam, no objetivo do projeto, no objetivo do projeto é que vocês irão escrever a problemática de vocês, tá bom? Escrevam uma boa problemática. Podem pegar até como base algumas problemáticas que foram mostradas na sala de aula, tá certo? Outro ponto, né? Que tá só mostrando um exemplo de um projeto, né? O professor Hildo, ele montou esse esqueminha desse projeto e aí ele fez, né? Tipo, uma estrutura, tanto do objetivo, do escopo do produto, um exemplo de fluxograma, um exemplo de cronograma, justamente para ajudar os alunos aí se orientarem quais são as etapas que devem ser realizadas no programa, tá bom? No projeto, tá? E lembrando, coloquem o passo a passo de vocês, coloquem a execução do programa, tá bom? Então, na etapa de estrutura lógica do projeto, essa estrutura lógica do projeto também precisa ser colocado. Olhem aqui, percebam que tá organizado por módulos. Aqui eu tenho só o arquivo do fatorial principal, mas aqui, ó, eu tenho o arquivo do módulo fatorial, né? Então, tá organizado por blocos essa estrutura. Podem tirar print sim, tá bom? Mas deixem organizadinho, né? Bonitinho, ajeitadinho. Dentro do arquivo, viu? Outra parte é o preenchimento dos projetos, né? Possibilidades futuras. Os desenvolvedores planejam para o futuro incluir gravação de dados em equipamentos externos ou até mesmo o uso de banco de dados. Aqui tá falando do exemplo do fatorial. Aqui, você vai colocar as suas sugestões de como é, quais são as próximas versões para esse produto, tá bom? Pensando aí como se fosse um produto para ser vendido. Imagine que você acabou de criar essa calculadora, colocou no mercado, e aí já estão te perguntando, por exemplo, quais são os planos para o futuro. Quais são as atualizações que essa calculadora terá, quais são as novas tecnologias, o que é que se espera que seja feito com ela, tá bom? Tudo isso aí, pessoal, também conta bastante. E aí, galerinha? Eu vou deixar aqui para vocês um link que o professor Hildo disponibilizou. Que esse link, vocês terão acesso a alguns exemplos, tá? Desses projetos, desses projetinhos em C, caso vocês queiram visualizar outros exemplos da linguagem C. Lá tem, por exemplo, o exemplo do fatorial, fatorial principal, fatorial puro, módulo fatorial, e tem também o exemplo do projeto de software respondido, que é o modelo, esse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Olha aqui, tá? Aqui, esse é o link, tá? Que vocês vão ter acesso, tá bom? Nesse link, vocês terão acesso a exemplos de algoritmo, ó. Terá essa pasta aqui, e dentro dessa pasta, vocês irão encontrar vários e vários e vários exemplos de algoritmos em C, ok? Tudo certo? Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um arquivo, que é justamente o arquivo em Word, que é justamente o documento que vocês irão utilizar. Isso, eu vou colocar. É justamente o arquivo editável, né? Vou mostrar para vocês no formato. Olha aqui, turma. Nós temos esse arquivo, ele tem essa estruturinha direitinha aqui, ó. Tá muito semelhante com o projeto de aprendizagem interdisciplinar, tá bom? Nesse caso aqui, tá com a data de hoje, mas vocês vão colocar a data da entrega, dia 29, tá? O prazo máximo, quinta-feira que vem, viu? Prazo máximo. O nome da disciplina, análise lógica de programação, declaração inicial do escopo do projeto. Aqui você vai escrever do que se trata o seu projeto, tá bom? Aqui você vai escrever a temática, o que é que é aquele projeto. Você está fazendo o software de quê? Você vai colocar aqui nessa declaração inicial do escopo do projeto, tá bom? Aqui nós temos o cronograma. Percebam que não está tudo junto, colado, não. Cada um tem a sua página, cada um tem a sua folhazinha. Aqui você vai colocar a data, a versão e o que você fez. Por exemplo, dia 20 do 9, foi feito o estudo e a definição do projeto. Quem foi que fez? Amanda Souza, por exemplo, né? 20 do 9 de 2022, foi feita a escrita do algoritmo. Quem foi que fez? Então, você vai montar, você e sua equipe irão montar essa tabelinha de acordo com a obrigação de cada um, tá bom? Isso aqui é a outra folha, né? A segunda folha. A terceira folhinha, pessoal, tem os objetivos do projeto, que aqui é a problemática, tá? Esse objetivo do projeto é a problemática. É aqui que você vai escrever o textinho, um texto, explicando o que é o teu software, tá? O que é o teu algoritmo. Por exemplo, a criação de uma calculadora que tenha quatro funções, igual eu expliquei para vocês anteriormente. Aqui você vai escrever, se possível, dê detalhes, como o menu, quais são as opções que poderão ser utilizadas pelo usuário. Dê essas opções também, tá bom? Aqui, nessa segunda parte, é o escopo do produto. No escopo do produto, você vai colocar o fluxograma, tá? Aqui você vai desenhar o fluxograma do teu projeto, tá bom? A próxima etapa é a estrutura analítica do projeto, que aqui você vai colocar a tela de execução, tá bom? Então, estrutura analítica do projeto, aqui você vai colocar o executável. A estrutura lógica, você vai colocar o código propriamente dito, tá bom? Certo? E aí, o último são as possibilidades futuras, que quais são as possíveis atualizações e melhorias que você vai tentar colocar aí no seu projeto futuramente, tá bom? Turma, eu vou estar disponibilizando para vocês esse arquivo, esse slide. Daqui a pouco, vocês vão receber. Professores mediadores, qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo, tá certo? Pessoal, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Amanhã, eu vou trazer mais detalhes para vocês desse projeto, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, um beijo e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau!